Neste sábado. Você acha que é bonito o que você tá fazendo? Tô muito triste com você. Tô muito, mas muito chateada. As filhas dominaram tudo. A gente coloca a nossa vida em segundo plano. A delas é em primeiro. Seria ótimo. Os pais estão perdendo a batalha. Não pode bater na mamãe. Chega, já passou do limite. Chega. Eles estão perdidos e desesperadamente precisando de ajuda. Super Nani, neste sábado 15 para 7 da noite, no SBT.